Porque é muito diferente você estar lá com as pessoas, você viver tantos momentos e tanto é que quando eu vim arrumar as placas turista, não sei o que, eu realmente ficava encurralada por... Eu falei, eu poderia, eu falei, eu por essa questão de ter dormido, eu posso ter sido taxada de planta, como eu falei. Pode me taxar de planta, mas não fala que eu sou uma pessoa ruim, não, porque eu prefiro ser chamada de planta. Vamos ver suas redes sociais, Pouca? Ai, meu Deus, minha rede social. Quantos seguidores você tinha antes de entrar na casa? Você lembra? 11 milhões e 400. 11 milhões e 400, na mosca. Na mosca, olha aí como é que estava o seu perfil. Olha. Sua fotinho aqui estava normal, né, como você deixou. Vamos ver como é que está agora, quanto você acha que você tem? Ai, eu não sei, meu Deus, eu não faço ideia. Vamos ver quantos seguidores da Pouca tem agora. 13 milhões! 13.8, ó, tá quase no 14. É verdade, 13.8. Olha essa foto, que close. Ó, vou te falar, amanhã você vira 14. Meu Deus! Quando sai assim, vocês ganham tanto seguidor que é uma loucura. Foi da Toia. Ai, que lindo. Aí tem a sua foto. Mandaram um recadinho pra você aí, ó. Todo nosso amor é seu. Ai, que lindo. Esse aqui é o emoji da sua torcida, você já sabia, né? Um pesseguinho. Sim, meu peço aqui por causa da raba. Então, todo mundo que é da sua torcida usa esse emoji. Olha o seu emoji, que lindo. Meu Deus do céu. Olha a clara. Gente, tô chocada. Essa foto... Ficou babada, né? Ela... Gente, ela é de que clipe? Bom, se você não sabe como eu vou saber... Não consigo lembrar...